Voltamos com a Iluminuras, hoje eu estou conversando com o mestre em direitos difusos e coletivos e especialista em direito do trabalho, Arão Miranda da Silva. Ele está aqui para falar sobre sua obra, O Direito do Trabalho Difuso. Arão, no bloco anterior a gente começou a falar sobre discriminação no ambiente de trabalho. Na obra você fala do trabalho da mulher, da pessoa com necessidades especiais, do usuário de entorpecentes. Por que ainda há tanta discriminação no mercado? Bem, é o seguinte, eu separei alguns grupos, apenas para exemplificar, porque eles poderiam ser bem maiores, esses grupos, onde eles sofrem uma debilidade, onde eles têm uma hipossuficiência e se pensarmos coletivamente, esses grupos, eles são relegados a um segundo plano nas relações cotidianas do contrato de trabalho. Então o próprio mercado acaba por excluir, exemplo, o negro, o aidético, o trabalhador eventualmente analfabeto, a mulher, a gestante. Então esses grupos, socialmente, nós temos a identificação deles como não tendo acesso ao mercado de trabalho, ao mercado formal, não tendo acesso às mesmas condições de trabalho, a um ambiente sadio e adequado. Então por isso é necessário eventualmente desenvolver e pensar tanto políticas públicas e sociais, quanto a ações judiciais, para afirmar os direitos desses trabalhadores, equiparando eles aos demais trabalhadores dentro do contrato de trabalho e do ambiente de trabalho. Agora, pode haver discriminação mesmo antes da contratação do trabalhador, não é? Exatamente. A discriminação pode ocorrer em uma fase pré-contratual, durante o contrato e numa fase pós-contratual. A fase pré-contratual, e um exemplo que todo mundo já passou por isso alguma vez, ou conhece alguém que passou, é numa entrevista de emprego, acho que é o melhor exemplo, onde a pessoa não é contratada, às vezes por ela ser obesa, às vezes por ela ter uma deficiência física, ou às vezes por ela ter uma determinada religião, determinado credo. E numa relação pós-contratual, aproveitando a tua pergunta, nós teríamos justamente a possibilidade de listas negras de trabalhadores que desenvolveram uma atividade, ou que ingressaram com uma ação judicial, e também essas listas divulgadas no ambiente corporativo, poderiam inibir a contratação daquele trabalhador para uma outra empresa do mesmo ramo, por exemplo, não é? Então, todas essas questões merecem uma tutela difusa. Quem sempre tutela e quem sempre age dessa forma é o Ministério Público do Trabalho, na proteção desses trabalhadores. Bom, e é o órgão que as pessoas devem procurar nesses casos? Sim, quando ocorrerem lesões ao meio ambiente, discriminações, o que nós recomendamos é justamente o quê? Procurar tanto o Ministério do Trabalho e Emprego, quanto o Ministério Público do Trabalho. Porque o Ministério Público do Trabalho, ele pensa no coletivo, ele pensa nessa massa de trabalhadores que podem estar sendo prejudicados, tanto atualmente, quanto numa fase futura. Agora, Arão, o que já melhorou de uns anos para cá com relação à tutela desses direitos difusos? Bem, nós temos que pensar o seguinte, da Constituição de 88 para cá, ou seja, mais ou menos 20 anos, nós temos essa tutela difusa como sendo embrionária, iniciando-se. Então, dia após dia, a Justiça do Trabalho, ela vem enfrentando essas questões difusas. Então, aos poucos, e aí vem a ação do Ministério Público do Trabalho, aos poucos, as questões começam a ser entendidas pelo mercado como se eu fizer determinada conduta ou se eu praticar determinada ação, isso pode me ocasionar uma reparação difusa ou, eventualmente, eu terei uma ação, um dano moral coletivo, e isso acaba inibindo as ações discriminatórias ou ao meio ambiente. E, a propósito, esse é o intuito da tutela difusa, uma prática inibitória, preventiva da lesão. Agora, não sei se cabe, mas você acredita que também haja um certo, eu não digo egoísmo, mas uma falta de conhecimento do trabalhador para ele se proteger e também proteger o que estão à sua volta? Eu acho que há, justamente como você colocou, uma falta de conhecimento dos mecanismos dispostos pela própria Constituição para tutelá-lo, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, incluindo os direitos difusos. E, na sua opinião, para o futuro, o que poderia ser feito para que esses direitos difusos realmente fossem tutelados, para que houvesse segurança jurídica? Tá. Eu vislumbro que o futuro do direito passa, justamente, pela coletivização das ações. Eu entendo que as ações individuais, a tutela individual, como nós estamos acostumados no judiciário, está fadada, como os números demonstram, do próprio CNJ, está fadada a um insucesso, digamos assim. Lógico, as lesões individuais continuarão a existir, mas essa tutela preventiva e a tutela coletiva como um todo, ela se demonstra como um meio para que o trabalhador, e no caso o ser humano, ele possa se afirmar como cidadão. E aí, partindo desse coletivo, de uma tutela coletiva, nós estamos abrangendo trabalhador X, Y, mas sim uma massa, um todo, equiparando esses direitos de todos e tendo aí um direito do trabalho mínimo, que seria justamente o quê? Aqueles direitos que estão lá no rol do artigo 7º da Constituição, ou os direitos sociais que estão lá no artigo 6º, e aqueles direitos para todos, como direitos mínimos, um piso vital mínimo para todos. Arão, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Eu que agradeço, estou à disposição.